Fala galera do Tutube Oficial, tudo bem com vocês? Eu sou o Thierry Thiago e bem-vindos a mais um Tutube Tutoriais E hoje eu vou ensinar como personalizar o aparelho Android, como vocês podem ver o meu é todo personalizado Onde eu clico num ícone, por exemplo aqui, abre chamadas, eu clico e arrasto, ele abre outra opção No meu caso abriu o Facebook, abre aqui mensagem e aqui o Messenger, no mesmo ícone, muito da hora né E todos os ícones são personalizados, alguns já vem do desenho, alguns fica o desenho dele original né Como vocês podem ver Então eu vou ensinar a vocês, primeiro você vai no Play Store, sei lá como se fala esse idioma Você vai baixar o Go Launcher Go Launcher, que é o aplicativo de tema que vocês vão baixar Carregando O meu já tá atualizado, já tá instalado, então tá aqui aparecendo pra atualizar Já tá na hora de atualizar Ele foi lançado em 2016 Então você baixou, aí você vai num lugar chamado temas Aqui ó, tema E vai aparecer diversos temas pra você Como eu vou mostrar alguns pra vocês aqui Só para ele carregar um pouco, ele demora pra caramba pra carregar esse negócio aqui Tem vários temas, olha Tema em 3D, tema de bola, olha que lindo, lindo mesmo Existem vários aplicativos de tema, de launcher Mas o meu preferido é o Go Launcher, porque ele é gratuito Tem a versão Pro também Só que o problema é que ele aparece propaganda de vez em quando Mas isso quando você abre aqui, ele aparece propaganda Senão não aparece Ó, temas 3D, temas hot, temas top, os top grátis E também tem os pagos se você quiser, né Você vai clicar no diamantinho e vai escolher o pago que você quer Se você quiser, pago Se não quiser, tem vários temas aqui Não tem como pesquisar Você pode instalar também o aplicativo pra SMS Temo pra SMS, pra você mandar SMS Aqui não tá carregando, mas agora carregou Tudo aqui é ao vivo, galera Tudo aqui é ao vivo não É tudo gravado, mas eu faço tudo na hora Eu não improviso nada Bonito, né E também tem do Keyboard, que é o teclado Teclado de ouro Olha, teclado colorido Teclado neon Propagandinha Teclado hatch Até eu vou instalar aqui o teclado hatch pra você estar vendo Vou fazer o download aqui Free download De neon Pra isso você vai ter que instalar outro aplicativo Quer saber? Não vou instalar não Que o meu celular tá sem memória Mas é muito da hora Você tem que colocar o teclado Go Teclado emoji E você vai instalar ele É isso, galera Você Tem isso Não se inscrevam Não se esqueçam de se inscrever Não se esqueçam de deixar seu like E compartilhar o vídeo Obrigado E até a próxima